Chegou a hora, é hoje, é hoje, Lega Produções e Eventos apresenta Grupo Doce Encontro É hoje, cestona de carnaval no Clube Quinze em Socorro Doce Encontro Pra agitar a cesta de carnaval E ainda camarote do Brameiro com cerveja a 1,99 a noite toda Garanta já seu ingresso antecipado com desconto Grupo Doce Encontro É hoje, é hoje, no Clube Quinze em Socorro Informações ligue 18951074 Ou 18957964 Que vem aí, dia 19 de abril São barriga, um pouco apaixonado Santa Micareta Com Inimigos da KP Aguardem!